Olá você! Nós trazemos agora para você, o vídeo número 31, da série Todas as raças de gatos do mundo, e hoje vamos falar da raça de gato Nebelum. Mas antes curta esse vídeo, deixe o seu like agora, para não esquecer. Feito isso, muito obrigado e vamos ao vídeo! Com uma cor bastante característica, um cinza perolado, uma pelagem longa e sedosa, os gato Nebelum tem traços herdados dos gatos azuis russos, pela cor, e dos gatos americanos de pelo longo, pela suavidade e tamanho do pelo. Além de serem muito lindos, são também muito afáveis, com uma personalidade muito alegre que faz todos os humanos se apaixonarem por essa raça de gatos. Nesse vídeo do canal Amiguinhos Pet Antonio Melo, você vai saber mais sobre esses felinos que ainda está se estabelecendo na Europa e explicaremos todas as características, cuidados e possíveis problemas de saúde. Assista o vídeo completo para conhecer tudo sobre o gato Nebelum. Gato Nebelum, origem. Os gatos considerados os primeiros da raça Nebelum nasceram em 1986 nos Estados Unidos. Esses gatinhos eram filhotes de uma gata da raça americano de pelo longo e de um gato azul russo. Esses gatos pertenciam a uma criadora estadunidense chamada Korakobi, considerada a autora da raça. O nome da raça provém da palavra alemã Nebelum, que significa névoa e tudo isso graças à cor cinza do pelo. Apesar de muita gente adorar esses gatos, existiram alguns problemas para o reconhecimento da raça pelos órgãos oficiais. Graças a uma grande luta, um grupo de criadores conseguiu que a raça fosse reconhecida nos Estados Unidos pela entidade American Cat Franciais Association , pela Old Cat Federation , e pela Livre des Origines Félinis . Gato Nebelum, características físicas. A raça de gato Nebelum é considerada de tamanho mediano, com um peso que pode oscilar entre os 4 e 6 quilos no caso dos machos e entre 3 e 4 quilos no caso das fêmeas. A expectativa de vida dos Nebelum está entre os 15 e 18 anos. Com relação às características que mais se destacam nos exemplares dessa raça está o corpo forte, mas muito proporcional e equilibrado, com extremidades flexíveis e muito ágil. A cauda é larga e cheia de pelos, como se fosse um espanador de pelos cinza. A cabeça é triangular, mídia, tem um focinho largo e reto. As orelhas são grandes, estão separadas e sempre erguidas. Tem olhos penetrantes de cor azul ou verde, o formato é arredondado e de tamanho médio. A pelagem chamativa desses felino é sempre larga e de cor cinza, a mesma cor que o gato azul russo. O pelo é suave ao tato, sendo maior na cauda e mais grosso por todo o corpo. Gato Nebelum, personalidade. A personalidade dos gatos Nebelum é muito agradecida pois são gatos muito alegres e afetuosos, apesar de serem bastante reservados quando não conhecem as pessoas. Por esse motivo, é fundamental que você acostume o seu gato com pessoas estranhas o mais cedo possível, para assim, assegurar que a socialização é feita de forma adequada e que não tema excessivamente os visitantes. Nesse sentido, se você adotar um filhote de Nebelum, gato, deve saber que a etapa de socialização deve iniciar o quanto antes, já que, a partir dos três meses de vida será mais difícil consegui-lo. No entanto, isso não significa que se você adotar um gato adulto não poderá socializá-lo, afinal é possível basta ter paciência. Vale a pena destacar que a personalidade dessa raça de gatos é bastante ativa e brincalhona, por isso é importante que você ofereça muitos jogos ao seu pet porém, não é o gato mais indicado caso tenham crianças pequenas em casa porque não é muito paciente, na realidade é bastante teimoso e por isso, pode deixar as crianças um pouco frustradas quando tentam brincar com ele. Por outro lado, os gatos Nebelum se adaptam muito bem convivendo com outros felinos e com outros pets. Precisam de companhia constante, por isso, se você passar muito tempo fora de casa é possível que sofra de transtornos como ansiedade ou depressão. São gatos que se adaptam bem à vida em apartamento de qualquer tamanho. Gato Nebelum, cuidados. O pelo do gato Nebelum é denso e largo, por isso, é necessário ter atenção aos cuidados do mesmo, escovando com bastante frequência. É recomendável que seja escovado, pelo menos, uma vez por dia para que esteja em ótimas condições, no entanto, se não for possível, é suficiente umas quatro ou cinco vezes por semana. Esses gatos precisam realizar bastante atividade, você pode fazer jogos mas também sair para passear com ele pois adoram essa atividade. Se você decidir levar o seu bichano para passear, escolha locais que tenham pouco barulho e movimento, pois isso pode fazer com que se assuste e, inclusive, fuja, podendo sofrer um acidente. A raça Nebelum é muito higiênica, por isso, você deve manter a caixa de areia sempre em boas condições, assim como um potinho com água e comida muito limpos e renová-los com frequência. Se eles considerarem que não está suficientemente limpa, podem deixar de comer e até, não usar a caixa de areia. Gato Nebelum, saúde. Os gatos Nebelum são extremamente saudáveis, inclusive existiram exemplares dessa raça de gatos que chegaram a viver 20 anos. É por essa razão que, se você mantiver as boas condições do seu gato, quer dizer, oferecer uma alimentação balanceada, realizar exercícios físicos diários, estar presente e dar muito carinho, além de visitas frequentes ao veterinário para realizar check UPS, poderá ter um grande companheiro por muitos anos. Para ter certeza de que seu felino mantém uma saúde forte, você deve seguir o calendário de vacinação, assim como realizar a desparasitação interna e externa. Também é recomendável que tenha atenção e mantenha sempre limpos os olhos, orelhas e boca, dessa forma poderá evitar infecções ou incômodos de diversos tipos. Muito bem! Você assistiu o vídeo número 31 da série, Todas as raças de gatos do mundo, do canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Por favor, deixe o seu like, curta e se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos no momento em que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo!